Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu te convido, vem comigo pintar Papoula Amarela, aula 62. Adquira este e outros riscos pelo 319-8431-6441 ou você pode ganhar esse risco. Anote as cinco palavras aleatórias que eu falo durante o vídeo. Essas são palavras que não tem nada a ver com a pintura e envia aqui pelo meu WhatsApp que eu vou enviar o risco para você gratuitamente. Está aí o guia de cores, dê pausa no vídeo e anote as cores que eu vou usar neste lindo trabalho. Vamos lá, bora para o vídeo? Então eu vou fazer o fundo por baixo, a folha está aqui no meio, onde vai ficar branco aqui. Perdão aí pelos barulhos externos, né? Minha live é aqui bem na beiradinha da rua, então é inevitável. Os barulhos, né? Então aqui agora eu não vou pegar mais tinta. Vou só fazer aqui esse fundo clarinho aqui por baixo. Pronto. O começo da pintura é sempre assim, é feio, né? Não é bonito. Daqui a pouco a gente começa da forma aqui. Deixa eu colocar essa folha aqui com o próprio verde. Verde não, cinza onyx, perdão. Ó. Vou preenchendo aqui e depois eu volto colocando os detalhes da folha. Ó. Imagem balançando um pouquinho que eu estou vendo ali. Não pode começar a aborrecer. Vamos lá, vou pegar um pouquinho do... Aqui o verde branco. Deixar o branco do jeito aqui. Já fazendo os detalhes. E vou levando pronto. Verde pântano também. Pronto. Ó. Verde pântano. Vou colocar um pouquinho aqui nessa ponta. Pra dar um destaque nela aqui, ó. Vamos levando com o acabamento, ó. Um pouquinho de branco. No meio dessa folha. De fora. Pra dentro. Prontinho. Agora, com o verde pinheiro. Já vou fazer aquele botãozinho ali. A mão. Assim não tampa a pintura. Então, gostei dessa ideia. Aqui já sai um botãozinho aqui. Com o verde pinheiro. Um pouquinho de... Um pouquinho de branco. Ó. Um toquezinho de branco. Eu faço essa... Esse detalhezinho dentro dele ali. Lembrando que não estou pintando realismo. Né? A gente faz uma pinturinha bem bonitinha. Bem legal pra vocês. Ó. Com o verde pântano do lado. Escurecia aqui, ó. Aqui um toquezinho do meio de pântano. Coloco um pouquinho do lado de cá também. Ó. Pode deixar um pouquinho riscadinho. E saiu aqui um botãozinho. Um toquezinho do pântano aqui por cima, ó. Só com uns detalhezinhos aqui, ó. Eu estou vendo a imagem ali e é isso. Ele não é bem detalhado, não. Então, agora... Vamos a essa... Essa outra folha que está ali, ó. Eu volto novamente com o pintuado. Ó. Aqui da base já está com a sujeirinha aqui. Vou colocar um toquezinho do verde pinheiro. Ó. Nesse meio aqui. Vou trazer um pouquinho dessa sujeirinha aqui pra baixo também. Deixa manchadinho assim, ó. Sofá! Tira o excesso do pincel. Só com a base pura agora. Esfumando. O restante. Como eu sempre digo, quem quiser pode fazer a pintura normalmente depois de fazer esse fundo. Depois de seco. Só que corre um risco de estragar o que já foi feito. Ó. Fica bonito pra pintar numa tela também. Tem gente que fala, ah, eu não vou na sua live porque eu não faço pintura em tecido. Só pinto tela. Mas qual o problema de aprender aqui e pintar na tela? Aí, ó. Então, vamos lá. Vamos preencher essa folha agora. Vamos continuando aqui com o cinza Onix. Aqui, ó. Com o cinza Onix. Que pra mim isso é verde, mas tá escrito ali que é cinza. Então, vamos chamar de cinza. Vou fazer umas folhezinhas aqui por trás. Ó. Pega um pouquinho de base, um pouquinho de cinza. E vou colocando. E vai saindo essa folha. Ó, aqui eu já coloco um pouquinho do verde pinheiro. Vou dando tonalidade diferente nela aqui. Com o calor até a base no pratinho ali, ela parece que seca. Vai secando mais rápido. Você tem que utilizar ela rápido, senão perde. E essa base não pode perder nada dela. Ó, aqui vai dar uma profundidade aqui. Então, eu já coloco um pouquinho mais. Coloco o verde pântano aqui dentro, ó. Vai ficar já escuro de uma vez, ó. Vou pegando um pouquinho da base e já vou diluindo a tinta um pouco, já direto no tecido. Ó, já fiz o arremate aqui nesse meio. E vamos subindo. Esse aqui eu já arrependi antes e coloquei pouca folha. Senão ia tomar muito tempo de vocês verem pintar a folha. Ó. Eu acho muito legal esse formato de folha. Ela fica assim bem aleatória. E por incrível que pareça, quando eu estava passando esse pano aqui, para tirar o amarrotado dele aqui, né? Eu gosto de pintar ele assim. Já sem o amarrotado. Porque depois de pronto eu já posso ele tirar a minha foto. E o lençol que estava lá na mesa, por incrível que pareça, tinha papura amarela também. No lençol lá. Hoje foi coincidência mesmo. Rodovia. Ó, aqui. Ó. A folha vem aqui. Vou puxar até aqui. Ó, já coloco um pouquinho de base aqui nesse meio. E venho com cinza onyx. E vamos intercalando aqui, ó. Cinza onyx e o verde pinheiro. Então, dou uma pinceladinha numa, pinceladinha no outro. E vai dando um resultado legal aqui. Olha que quando vai colocando a folha, aquele fundo feio que estava por baixo. E já começa a ganhar vida ali. Pessoal, dê a opinião de vocês. Vocês querem ver eu pintando mais rosas? E essas coisas que chamam mais atenção, né? Do pessoal, né? Que rosa. Igual aqui a papola, tulipa. Não vou parar de pintar frutas não, tá? De vez em quando vai vir as frutas também. Fazer uma misturinha de uma coisa com outra. Vamos fazer um negocinho legal pra vocês aqui. Dê a opinião de vocês. O que é que vocês gostam mais de ver sendo pintado? O que é que chama mais atenção de vocês? É a opinião de vocês. É muito importante aqui. Vamos lá. Acho que aqui tá bom. Tem mais um galhozinho pra cima aqui, ó. Olhei lá no risco agora, senão fica faltando ele aqui. Aí quem for pintar fica perdidinho, né? Cadê? Aqui também, ó. Tem mais um aqui, ó. Vou encaixando na outra aqui, ó. E venho com o cinza Onix. Vamos completando aqui. Tô indo com a mão mais devagar um pouco pra não fazer movimento brusco demais na frente da cama. E atrapalhar a imagem aí. Vamos lá. Com um pouquinho do branco. Um toquezinho de branco aqui, ó. Puxa esse aqui pra lá. Esse aqui vem pra cá. Só vou espalhando, ó. Clareando esse meio dela aqui agora, ó. Ó. Eu coloquei um pouquinho só do branco. Pincel sem tinta, ó. E fui esfumando aqui, ó. Pra ela ficar assim, ó. Mais esfumada, assim. Não ficou aquele branco parado ali. Bom, eu dei meu pincelzinho número 4. Tá aqui. Verde pântano. Vou fazer um filetinho fininho aqui no meio. Ó. Depois eu faço esse detalhe aqui nessa folha que eu pintei primeiro lá. Só um filetinho aqui, ó. Faz com o pincel de lado. Esse aqui é o número 4 e já tá bem gasto, ó. Então ele fica passando por um filete aqui. Ó. Pequenos risquinhos assim, ó. Eu tô ansioso pra passar pra flor ali já. Porque ela dá mais trabalho, né? Então temos que focar mais nela. Folha, todo mundo já. Daí no meu... No meu canal temos lá a pintura lá da... Papula vermelha. Ela é muito legal. Eu tenho um vaso dourado junto com ela lá. Ficou bem legal. Depois quem quiser dar uma passadinha por lá no canal. Você vai encontrar lá a papula vermelha. E tem também a papula roxa. Pronto. Já temos ali um botão e algumas folhas. Isso. Vamos voltar pra cá. Aqui embaixo aqui eu tenho mais um botãozinho aqui que eu quero já fazer de uma vez pra quando pintar a flor ali aqui já sai pintado. Vamos lá. Mais um pouquinho de base. Pituar. Vamos acelerar aqui o processo aqui. Ó. Aqui por baixo. Mais um pouquinho da... da base. É só um pouquinho mesmo. Só pra umedecer um pouquinho o tecido. E o pincel vai... vai deslizar bem. Aqui vai ser um toquezinho do... do verde... pinheiro. por baixo aqui dessa... dessa papula aqui. Ó. Passa esse fundo bem aleatório assim, ó. Depois eu vou dar a bainha no tecido aqui. Então, aqui já sai com acabamento embaixo aqui, ó. Deixa eu dar até uma sujeirinha aqui do verde pântano junto. Bem pouquinho. Mais por baixo aqui da... dá pra pôr lá, ó. Escurecer mais um pouquinho aqui. Ó. Pra cá. É só mesmo. Pega um pouquinho de base com a sujeirinha que tá no pincel. Vou sujar o tecido praticamente, ó. Ó. Pronto, vou deixar aqui clarinho. Um pouquinho do... Do verde pântano. Aqui tem um cabinho aqui, ó. Desse... Desse botão aqui. Um pouquinho do verde pântano com um pouquinho do... É... Verde pinheiro. Ó. Vou fazer o cabinho aqui. Um toquezinho de branco. Já coloquei um pouquinho de luz na frente dele, já. E o cabinho da... Da papula? Esses cabinhos? Ela tem tipo um pelinho, ó. Ó. Só simulando, tá vendo? Tá vendo? Tô dando batidinhas com o pincel. Só pra lembrar. Esse cabinho aqui. Ó. Aproveita e já dá o acabamento. Aqui. Um pouquinho do cinza onix. Dou acabamento nessa folha aqui por baixo, ó. O cabinho daqui. Colocar o verde pântano. Fica um cabinho mais escuro. E o cabinho aqui da... Da flor. Esse aqui é o que sustenta a flor. Mais um pouquinho de... De base aqui pra... O pincel deslizar bem. Pronto. Posso parar por aqui. Um pouquinho do... Um pouquinho do... Ó. Com meus pincelzinhos fininhos, eu vou fazer também. Como se fossem uns espelhinhos aqui, ó. Vou fazer com o pincel filhete também. Pequenos risquinhos. Tô fazendo assim, maiorzinho um pouco. Pra... Porque a flor aqui, ela é grande, né? Ó. Batendo aqui no do pincel, em cima, ó. Olha, olha como que fica legal. Pronto. Então, chega de folha. Só esse batãozinho agora da ponta aqui. E é... Um pouquinho de coisa. Não tem nada nele, praticamente. Então, rapidinho, ele já... Já fica pronto. Pronto. Peguei um pouquinho do verde-pinheiro. Agora aqui o branco. Toquezinho de verde. O verde-pinheiro. Puxando pra baixo. Meio olhinho ali já ficou. Ficou clarinho, ó. Com o verde-pântano. Vou fazer só uns detalhezinhos aqui. Ó. Dá pra lembrar o que eu estou vendo lá. Pronto. Vamos usar os pincéis pra começar a usar agora a cor amarela. Eu vou começar logo com essa pétala grande que tem por baixo aqui. Um pincelzinho um pouquinho maior. Pra desenvolver aqui a pintura. Posso esconder um pouquinho agora aqui as folhas. Aqui o amarelo. Amarelo ouro. Aí eu vou usar o amarelo ouro. Mais as... Os detalhes, né? Pra clarear. Ou pra escurecer. E a base. De fundo aqui. Pincelzinho maior aqui. Vou usar um pincel maior. Porque senão... A gente não acaba hoje, não. A gente vai usar um pincel maior. Ó. Ó. Já diluindo a tinta no próprio tecido. Pronto. Aqui nesse cantinho ali. Vou aproveitar. Completar aqui agora. Deixei aqui por último. Por causa do verde. Ele que está molhado. Senão faz bagunça. Pronto. E pra sombrear aqui agora. Siena natural. Então essa pétala aqui, ó. Tô tendo que me... Me virar aqui. Me dobrando todo aqui o pescoço pra mim ver. A referência lá que tá... Do jeito certo. E aqui eu tô pintando de lado. Ó. Isso mesmo, viu? Siena natural. Eu pensei bem aqui. O cerâmico ia ficar muito escuro. Ó. Vou deixando. Ranhadinho pra lá. Agora. Vou pegar aqui com o espincel maior. Pra fazer. Esses ranhadinhos aqui, ó. Ó. De fora pra dentro. Coloquei alguns ranhadinhos ali, ó. Depois que ele secar, vai aparecer melhor. Vou limpar o pincel aqui. Eu pego o amarelo limão. E vou... Dar uma iluminadinha ali. Tô fazendo tudo com esse pincel maior. Eu acho que vai render o meu trabalho aqui. Ó. Não vai aparecer muito, né? Nesses meios aqui, eu coloco um pouquinho do amarelo limão. Então, assim, a gente vai conseguir dar esse amarrotadinho aqui nessa... Nessa pétala aqui. Meu, já apareceu aí. Uma pétala aqui. E... Isso aqui que fica bem interessante agora. Depois com o branco eu vou colocar alguns risquinhos. Ó. Alguns toques com o branco, ó. Dá mais... Dá mais luz ainda aqui, ó. Um pouquinho, tá? Um branquinho aqui na beiradinha. Já de acabamento. Vou pintando com calma aqui. E se a hora vencer, aí a gente termina gravando depois. Um pouquinho do ciena natural. E vou dar o acabamento aqui, ó. Dessa beiradinha aqui. Tô tentando não colocar a mão na frente. Parece que... Pintando dessa posição aqui tá melhor, né? Tá tampando menos a pintura, né? Ó. Esse contornozinho aqui, bem aleatório, tá? Não precisa ficar todo fininho, todo certinho, não. Pode sair bem grossinho assim, ó. Pessoal, porém, faça ele aleatório. Pra ficar uma pétala bem enrugadinha, né? Ó. Sempre com acabamento. Pronto. Agora eu limpo o pincel. Eu tô aqui usando o número 4 da série 421. Esse aqui é o pincel que tá novo, ó. Tem bastante pelo. O outro tá sequinho, tá... Suruquinho já. Já gastou quase tudo. Ó. Vou dar uma puxadinha de levinho aqui pra dentro, ó. Deixando assim bem aleatório, ó. Então eu tô quebrando essa quina que ficou aqui do lado de dentro, ó. Olha, viu que aqui já praticamente secou já, ó. Vocês tão me ouvindo bem aí, né? Ó. Vou chegando agora. O ciena natural. Por trás aqui dessa pétala aqui, ó. Ó. Com esse pincelzinho eu vou depositando a tinta nesses cantinhos agora e puxando pra cá. Vou reforçando a sombra aqui, ó. Nossa, tem muita coisa pra pintar aqui ainda. Até chegar lá no miolinho. Mas vamos sem pressa, né? Fazer corrido aqui não vai ficar legal, não. Então vamos passar pra parte de dentro. Nesse miolo que tá aqui. Vou colocar um pouquinho já do... Do ciena. Nesses cantos aqui, onde vai ter sombra. Um pouquinho do... Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho de amarelo aqui. Limpei. Ó. Amarelo limão. Puxando pra dentro. Ó. Aperta o pincel e puxa. Já vai formando o acabamento já. Vai sumir um pouquinho, porque o amarelo, ele é um pouquinho transparente, né? Amarelo limão. Depois que secar um pouquinho. Um pouquinho de branco, ó. Apertar e puxar. Aqui eu venho com essa pétalazinha aqui. Ó. Ainda passo com ela vindo pra cá um pouquinho, ó. Isso. Escurecer um pouquinho por trás aqui, ó. 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 Pronto. Com o branco, aleatoriamente, ó. 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 Vamos levando Pronto daqui pra lá Tá um pouquinho estranho porque eu estou pintando de lado Às vezes a gente fica até meio perdido Aqui Então agora eu faço alguns risquinhos Aqui Esse aqui com Siena natural Olha Como é que vai dando Vai dando forma Tá vendo? Pronto Trabalhar aqui ali De lado ali Vou preencher por baixo ali Uma cor um pouquinho mais escura Deixa eu ver aqui Essa cor Tijolo Meio que sombra lá por trás Então fica mais escuro Siena natural Um toquezinho desse Essa cor tijolo também E vem com o amarelo Amarelo ouro por cima Ó Vamos fazendo essa misturinha Ver que vai ficar Um tom amarelado Porém mais escuro Deixa eu pintar essa pétala Vou pintar essa pétala dali Amarelo ouro A tinta está bem grossa Ó Com a base Olha como que dilui Então só vou completar aqui E vir com os acabamentos Isso é bom pintar devagar A gente pintar rápido assim Igual a gente vai pintando aqui Não é a mesma coisa Devagar a gente tem tempo Ficar Fazendo os detalhezinhos As dobrinhas Das pétalas Aqui Aqui praticamente é É só a base pura Que está aqui Só estou molhando aqui O tecido Bem com a tinta O tecido está bem molhadinho Espero que vocês não tenham Dificuldade para entender Porque como estou pintando ela Meio de lado Então assim mesmo Até uma Uma clareada aqui de uma vez Com o amarelo Amarelo e limão Eita A tinta está cheia de grumos E cor essa tinta Pronto Dei uma clareadinha nela aqui Vai ficar um pouquinho mais clara Então aqui nesse cantinho aqui Vou Já troco um pouquinho do Do branco aqui A gente já começa Arriscando ela aqui já Vou fazer com o pincel menor Vou apertando o pincel E vou deixando aleatório Puxando todos em direção Ao miolo O miolinho está aqui Então agora vou começar A puxar essas linhas Todas nesse sentido aqui Vai vindo todas para cá Está vendo Sempre nesse sentido aqui Olha Clareei um pouquinho Vou ver com essa cor Bem na pontinha lá Que a parte já está mais escura Um pouquinho Eu coloco o siena Mole com um pouquinho Na base Coloco o siena Lá na beiradinha E vou dando As puxadinhas aqui Para dentro Colocando a tinta Aos poucos E puxando Deixa eu ver Se tem uma sujeirinha Desse tijolo Também fica legal Aqui Vou dar uns toquezinhos Com esse tijolo Também fica bom Mas vamos continuar Aqui com o siena mesmo Então a gente vai escurecendo Para depois Os detalhezinhos Brancos destacarem Pegando aqui E vindo aqui no meio Nesse sentido aqui Fazendo alguns detalhezinhos Aqui agora Opa, meu pincel Que vai acumulando A tinta nele Vai ficando grosso Ó Com esse pincelzinho Agora menor Eu posso trabalhar Agora os risquinhos Que eu já sei A direção que eles vão ficarem Ó Assim Um pouquinho de branco Vou dar uma Clareadinha aqui Uma esfumadinha Aqui por baixo Deixei ali mais escuro Para esfumar agora E aparecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o branco colocando pequenos risquinhos aqui ó esfregando o pincel e a gente vai dando forma fazendo aquela o lugar de ainda quando mais vai esfregando o pincel branco vai sumir e os detalhes em branco a beiradinha como que já vai dando a vida um pouquinho desse tijolo aqui por baixo dá uma escurecidinha mais aqui se precisar depois eu vou pegar um pouquinho do cerâmico e vou escurecer alguns cantinhos aí então pronto vamos lá o violinho que eu vou deixar por último tem um botãozinho lá em cima que está virado lá deixa ele já pintei dois botões então aqui lá eu posso deixar por enquanto então aqui embaixo vamos tentar aqui ó e aqui um pouquinho de amarelo um toquezinho da base ó já vou só preencher aqui ó eu achei aqui um detalhe aqui que é da mesma cor desse detalhe aqui e mexer de amarelo aqui também é uma pena tá um pouco escuro a imagem ali mas se mexer atrapalha aí não sai nada né então espera que tá dando para enxergar bem entender ó e aqui é o amarelo ouro e essa parte de dentro aqui vai ficar um pouquinho mais escuro é a e aí 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 Vou deixar uma olhadinha essa ponta aqui, para eu fazer os detalhes com ciena natural. Deixo mais escuro um pouquinho. Vou jogar na direção lá do centro. Só apertar um pouquinho e puxar. A gente faz a primeira camada, ver a posição certinha das linhas, aí volto clareando um pouquinho. O meu amarelo limão não está legal, porque está cheio de grumos, tem outro ali. Eu vou dar um toquezinho com o amarelo limão aqui, meio que some um pouquinho depois. Se caso não sumir, pelo menos está ali. Um pouquinho do amarelo limão. Limpo o pincel. Vou corrigindo agora. Um pouquinho de nada, mas já faz diferença. Então, essa parte aqui de baixo vai ficar mais escura. Aqui. Tem uma profundidade ali. Vou puxando para cá. Para fora. Um toquinho desse tijolo. Por dentro aqui. Essa cor tijolo é muito bonita também. De vez em quando eu uso alguns detalhezinhos. Já faz uma diferencinha ali, né? Os detalhes brancos, se eu preocupo em colocar mais depois que estiver mais seco, porque agora some tudo, né? Não adianta. É assim, ó. Com o pincel de lado, ó. Eu vou dando uns toquezinhos, ó. E puxando. Bem rápido. Ó, viu? Vai clareando agora a pétala, ó. Por isso que eu deixo mais escuro por baixo, lá. Para o branco destacar. Ó. Levando até lá no meio. Quanto mais for passando o pincel, vai sumindo. E vai deixando só esse rugadinho aí. Depois. Pode deixar alguns toquezinhos do branco depois que está aparecendo mais. Vai ser depois de secar mais. Pronto. Deixa o... Deixa o cerâmico, deixa ele no jeito aqui. Está aqui. Aproveitar que o cerâmico já está ali. E vou dar uns toquezinhos. Por baixo aí, onde tem mais profundidade. Vou dar uns toquezinhos com cerâmica. Aqui, por exemplo, ó. Coloco uns toquezinhos aqui. E faço só alguns risquinhos assim, ó. Essa pétala aqui. Está por cima dessa aqui. Então, vem com um pouquinho de cerâmica aqui, ó. Ó. Vou esfumando de levinho, ó. Ó, a gente vai esfumando até ficar bem unido aqui as cores. Aqui, ó. Eu coloquei o tijolo, mas não destacou bem. Tem que ser... Ó. Toquezinhos de cerâmica mesmo. Vamos olhar um pouquinho aqui com a base. Ó. 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 Pronto. Vou chegar. Mais pra cá agora. Vai aparecer a parte de cima. Ó. Um toquezinho aqui do... Do cerâmica, ó. Com um pincel sequinho aqui. Eu vou fazer alguns risquinhos aqui, ó. Ó. Nesse sentido aqui, ó. Meio curvo assim, ó. Dá pra ver que aqui tem uma... Tem o fundo de uma pétala aqui. A gente tenta... Transmitir o que eu estou vendo na foto lá, né? Só que tem hora que é difícil. Ó. Escurecer um pouquinho aqui, ó. Aqui é só deixar um pouquinho mais escuro, assim. Vai ver que tem uma... Praticamente quase que as costas dessa pétala começou a aparecer ali por baixo. Ó. Bem ali, ó. Com o pincel devagarzinho, vai apertando o pincel um pouquinho. Vai puxando ele, ó. Olha o acabamento que já vai saindo, ó. Pra não ficar tinta e ficar arrepiado. Já deu uma sombra ali por baixo. E com esse... Tá vendo, ó. O pincel sujo. Só uma sujeirinha do cerâmica, ó. Se eu for esfregando o pincel seco aqui sem tinta, eu vou... Eu vou criando essas... Essas pétalas... Essas rugas, né? Na pétala. Olha aqui, não tem tinta. Eu limpei o pincel. Só a sujeirinha que tá no pincel. Eu vou esfregando ele, ó. Olha o efeito que vai... Que vai criando, tá vendo? Então, vamos lá. Tá vendo o botão que tá aqui em cima aqui? Já apareceu ali, já. Esse botão, ele... Eu vou fazer... Aqui, ó. Tem um pouquinho de fundo aqui. Saiu amarelo, não tem problema. Deu meu verde. Sujeirinha de verde aqui. Ó. Colocar uma sujeirinha de verde aqui dentro. Isso aqui é o fundo lá por trás, ó. Viu que não tem... Não tem segredo, nada padrão. Ó. Tá amarelo, não tá? O pincel tá saindo sujo de amarelo. Eu pego uma sujeirinha de verde. Molho na base. E venho jogando verde aqui por dentro, ó. Ficou meio amarelado por trás. Qual o problema? Ó. Limpei o pincel. Pego um pouquinho da base agora. E vou... Em movimentos circulares, ó. Ó. Vou saindo. Vou soltando a mão um pouquinho. E fiz um fundo ali por trás. Ficou amarelado? Ficou. Ó. Vou aproximando esse amarelado lá da folha. Ó. Já secou a folha, tá vendo? Posso passar por cima dela sem problema, ó. Que não... Não atrapalha. E veio o fundo aqui por baixo, onde que tá o botão. Então vamos chegando pra cá um pouquinho. Amarelo. Um pouquinho de amarelo aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Um botãozinho simples que tá abrindo. Então eu coloco um pouquinho de amarelo. Uma sujeirinha de nada. De... Cerâmica. Ó. Sujeirinha de cerâmica. Vou escurecer um lado aqui, ó. Agora com... O verde... O verde pântano. Pra não usar preto, né? Pega o verde pântano. Coloca uma... Ó, uma sujeirinha na ponta ali. Molha a pontinha do pincel na base. E vou fazer uns... Ó, um riscadinho pra dentro aqui, ó. Pra lá. Pra cá. Ó. Viu? Como é que é simples. Verde... Verde pinheiro. Esse aqui tá começando. Tá começando a abrir. Aí, ó. Só colocando o verde. O verde pinheiro e... Preencher aqui o... O cabinho, ó. Já vou levando pronto aqui. Se quiser ganhar esse risco... É só assistir o vídeo... Lá no... Youtube. E anotar as... As palavras aleatórias que eu falo... Durante o vídeo, tá? São aleatórias mesmo. São palavras que não tem nada a ver... Com... O... Com a pintura aqui. Eu tô pintando pra pula, folhas, botões... Aqui não tem nada a ver. Vamos... Um exemplo. Um exemplo, tá gente? Não é isso não. Um exemplo. Se no meio da pintura do nada... Você escolheu... Ouve a palavra teclado. O que tem a ver teclado com isso aqui? Né? Mas não é teclado não, tá gente? Não vai ficar procurando teclado lá não. Só um exemplo. Aqui, ó. Vou fazer aqueles... Aquele pelinho, ó. No cabinho. Tô batendo o pincel de lado. E vou fazendo aquele pelinho junto aqui, ó. Do lado e do outro. Ó. Topzinho só de branco. Ó. Vou dar uma clareadinha nesse meio. Do cabinho aqui. Essa clareadinha eu esqueci de fazer naqueles primeiros que eu fiz embaixo lá. Vai ter lá também. Naqueles lá também. Vou colocar aquela... Esse clarãozinho. Na... No cabinho. Pra dar um pouquinho de luz na... No meio deles, tá? Tá acabando... Acabei de fazer aqui agora. Nem vou mostrar não. Mas vocês vão ver pronto depois lá. Esse mesmo clarão aqui no meio, aqui, ó. Já fiz ele de uma vez pra não esquecer. Ó. Um pouquinho de... Um pouquinho do branco. Vou só esfregar aqui, ó. E deu um clarãozinho ali, ó. Já fica bonitinho, tá vendo? Tá vendo? Um verde... Um sujeirinho do verde pântano. Esses pelinhos aqui. Não vou escurecer só as pontas aqui, ó. Já fica bom. Pronto. E já saiu mais o botão ali de uma vez. Fazer a pétala de trás aqui. Pra depois fazer esse miolo aqui da flor. Amarelo ali por trás. Aqui, ó. Tem uma pétala aqui por trás, separada dessa da frente. Então, vocês já estão sabendo que ela tá ali? Então, vamos emendar isso tudo aqui. A gente vai ganhar tempo, ó. Tá aqui, viu? Um risco ali deve estar até aparecendo aí. Vou emendar tudo. O que é melhor pra gente fazer? Já saem as duas juntas. Vai sair de trás aqui. Roleta. Vou pegar aqui com o amarelo, esse restante. Ó. Essa pétalazinha de fora ali. Vou colocar o... O siena natural na ponta dela. Puxando pra dentro. Escureceu ela bastante. Né? Agora, só com... Um pouquinho só do... Do branco. Vou fazer uns... Uns risquinhos aqui. No meio, ó. Ó. Um pouquinho de branco. Eu vou puxando pra dentro, ó. Deixando riscadinho assim, ó. Pétalazinha. Aqui de dentro agora. Vou trabalhar as pétalazas do lado de dentro. Tem um meio aqui. É... Nesse meio aqui, ó. Eu vou... Vou dar uma escurecida aqui. Com... O siena. Vou olhar um pouquinho na base. Ó. Vou escurecer a pétala um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é o que faz da... Da profundidade. Agora, com... Cerâmica. Eu vou escurecer aqui por trás, ó. Um pouquinho de cerâmica ali. E pego o meu. Amarelo. Esse amarelo também tá... Tá grossa, que uma beleza. Esse calor fica mais grosso ainda a tinta, ó. Viu? Com o amarelo. Vou misturando com cerâmica. E aqui vai. Ó. Já vai saindo já. A sombra ali. Ó, viu? O amarelo faz suavizar o cerâmico, ó. Já deu uma... Uma dobra ali do lado de lá. Com o branco eu faço o acabamento do lado de cá. Já vou fazendo essas... Esses acabamentos de uma vez. Aqui, ó. Essa sujeirinha eu posso pôr aqui por trás de uma vez, ó. Mesmo sujeirinha que tá lá. Já joga ela aqui por trás, ó. Ó. Viu? Deixa eu ver se já dá pra dar os acabamentos ali de uma vez. Ó. Nessa pétala aqui eu coloco um pouquinho do... Do ciena natural. Na beiradinha dela aqui, ó. Puxando pra baixo. Vou escurecer mais um pouquinho aqui nessa beirada. Branquinho, puxando. Fazendo esses risquinhos de branco agora com o pincel de lado. Jogando em direção do centro. Fico vendo a vó prazer esquentar essas... Essas papolas na passadeira, né? Lá já teria pintado umas 5 ou 6 dessas já. No período que eu tô aqui. Porque ela pinta bem grande, né? Nas passadeiras. E... Dá um... Dá um acabamento bem legal. Aqui também, ó. Esses risquinhos vai vindo até em cima, ó. Vamos fazendo as manchinhas aqui, por cima aqui, ó. Deixando só riscadinho, ó. Agora vai repetindo o pincel. Ó. O branco vai sumindo, ó. Viu? Ficou clarinho e riscadinho ao mesmo tempo, ó. Olha o pincel. Número... Com o número 4. Pronto. Agora vem dando acabamento aqui nessa viradinha da pétala aqui. Ó. Viu essas pontinhas brancas aqui agora? Como que a pétala vai aparecendo? Ó. Aquela de trás lá agora, ó. Só fazer alguns risquinhos nela também. Dá pra ver que tem uma pétala lá por trás, ó. Deixa eu dar um acabamento aqui. Aqui por cima, aqui. Aqui por cima é com... É com siena. Ó. Faz o contorno. E vai puxando pra dentro, ó. Sempre deixando riscadinho assim. O pano aqui descolou um pouquinho da tábua. É, eu sou bem devagar pra pintar, né? Só me acompanho mesmo aqui. Quem gosta mesmo. Muitos nem ficam, né? Eu sei que dá uma passadinha, dá uma olhadinha e vai embora, mas... Mas é o quê, né? Eu só consigo pintar desse jeito. Nessa brincadeirinha já são 143 domingos. Aqui. Ocupando a tarde de domingo de vocês. Quem tem paciência, vem. Gostou? Domingo que vem, volta de novo. Ou não volta mais. Muitas pessoas com certeza já passaram por aqui e às vezes não voltaram mais. Não tiveram paciência. Quem não vai pintar, não tem paciência de ficar assistindo, né? Ó. Um pouquinho da base. Já vai envolvendo aqui um pouquinho, ó. Vou dar uns acabamentos nessas... Nessas folhas aqui, já que tá seca agora. Essa folha aqui tá aqui por trás. Eu vou fazer com o verde pântano. Ó. A ponta dessa folha daqui, tá na frente daquela ali. Eu passo agora com o verde pântano por cima. Umas pontinhas aqui, vou esfumando, ó. Olha que eu tô trazendo agora. Essa folha dali pra frente. Esfumando esse lado, só metade da folha aqui. Eu vou esfumando com esse verde pântano. E vou sumindo com ele aqui, ó. Observe que uma folha passou pra frente da outra. Esses pequenos acabamentos. Olha, a pontinha da folha aqui, ó. Ó, só um detalhezinho. Vai esfumando. Vai comprar o acabamento melhor. Só pra deixar as pontinhas, ó. Tô usando aqui o pincel número 4. Ó. Vê como já melhorou o acabamento? Ó. Um pouquinho de tinta no pincel. E vai dando o acabamento. Quando a gente vai pintando, a gente só deposita as cores, né? Agora que vem. Fechando o acabamento, ó. Coloca só umas pontinhas aqui, ó. Com esse verde pântano. Só descurecer a ponta já... Já dá um acabamento bonito, já, ó. Tô aproveitando aqui que já secou. Pra fazer o acabamento. Aí eu passo pra flor. E já deixo terminado. Ó. Uma pontinha aqui, ó. Com o verde pântano na frente da outra lá. Mas sobrepondo as folhas, ó. Mais uma pontinha aqui, ó. Fico esfumando. Vai ficar parada aqui essa tinta no meio aqui, ó. Pronto. Olha como que já deu. Uma cara boa nessas folhas. E esse botãozinho aqui. Eu vou jogar o verde pântano de novo aqui. Vou puxar aqui. Escurecendo um lado. Um pouquinho também do outro. Ó. A luz vai ficar. Aqui fica uma luz mais na frente. E vou fazer uns risquinhos assim. Ó. Um toquezinho de... Um toquezinho do branco. Ó. Deixo riscadinho assim. Só isso. Essa folha. De baixo aqui. O mesmo acabamento. Nela aqui também, ó. Esse cabinho aqui. Com pincel filete. Eu vou reforçar alguns pontinhos aqui, ó. Pra lembrar aqueles pelinhos que agora já... Aqui já secou. Então eu retoco. Colocando as manchinhas aqui, ó. Com o pântano. E com o branco. Coloco alguns também. Coloca alguns também. Ó. Só alguns pontinhos brancos. Já dá... Um efeito legal aqui, ó. Nesse botão. Que tá do outro lado aqui. E já tá seco. Agora, ó. Um toquezinho de... De branco por cima dele aqui. Só pra dar uma... Uma iluminadazinha aqui, ó. Ó. Só esse toquezinho de branco do meio aqui. Ó. Pronto. Com um pouquinho do... Do cerâmica. Ônibus. Escurecer. Esse cantinho aqui, ó. Ó. Bem fininho. Tem uma pétala aqui, ó. Então. Ó. Um pouquinho de tinta. Eu vou esfumar aqui. Vou pegar um pouquinho da base. Agora é só separando as pétalas agora. Já dá o acabamento. Bem legal na pintura. Agora eu vou um pouquinho na base pra diluir um pouquinho. Ó. Como que agora já... Bem mais diluído. Ó. Agora eu vou esfumando aqui. Ó. Só com um leve toque da base eu vou... Eu vou esfumando, ó. Pra não ficar marcado demais. Eu já separei agora uma pétala da outra. Nessa pétala ali, ó. Eu posso colocar uma profundidade um pouquinho a mais ali, ó. Com cerâmica. Morou o acabamento. Ó. Qualquer coisinha que a gente faz, ó. Já fica bonito, ó. Vou fazer essa pétala de dentro. E aí já posso... Depois fazer o miolo. Então essa pétala de dentro aqui... Vou dar mais uma molhadinha com o amarelo ouro. E ali já secou. Vou pegar um pincelzinho. Ó. O toquezinho do amarelo ouro aqui novamente. Molho com a base. Ó. Pronto. Molhado. Fica mais fácil pra fazer o acabamento. Mesma coisa. Cieno natural. Ó. Um toquezinho do cieno natural. Vou puxar aqueles risquinhos pra baixo. Ó. Em linha reta. Em direção ao centro. Pode esquecer desse detalhe. Todas as pétalas, elas... Saem do centro da flor. Listo. Aqui eu vou escurecer aqui. Com o cieno. E aqui eu já vou ter uma... Uma pétala virada. Com um pincelzinho fininho. Vou fazendo os detalhes agora. Olha. Com o cieno natural. Vou fazer o... Alguns risquinhos. Outro. Um toquezinho do cerâmico junto. Com o branco. O branco eu vou dar uma clareadinha aqui, ó. Mas sempre deixando riscadinho. Olha que eu tô acompanhando a mesma linha que tá vindo de lá. E esse risquinho aqui é aleatório. Fica muito legal. Ó. Coloca o branco e dá uma esfumadinha pra dentro. Aqui que vem o detalhe interessante, ó. A pétalazinha, ela vira aqui, ó. Pra dentro, ó. Aqui que a gente vai ver que tem uma viradinha. Observe que eu tô fazendo, ó. Girando o pincel. E fazendo essa viradinha bem aleatória. Como se ela tivesse toda uma rotada. Olha. Olha que legal. Tem uma dobrinha ali. Com o branco. Ó. Debaixo pra cima aqui eu dou uma clareadinha por aqui, ó. Olha como o acabamento é tudo, ó. Essa pétala como que já mudou a cara aqui da... Dá pra pôr. Pronto. Então, consegui ali uma pétala viradinha. Com o cerâmico. Aqui por baixo. Já vou dar uma escurecidinha aqui. Pra o cerâmico não ficar puro, não ficar muito forte. Eu coloco um pouquinho do siena natural junto. Ó. Dá uma clareadinha. Então, aqui eu posso puxar, ó. Fazendo esses risquinhos. Ó. É o meio de... Eu vou molhar um pouquinho aqui com a base, ó. É o meio da gente aí fazendo acabamento, ó. Então, faço. Puxando esses risquinhos pra fora. Já deu sombra aqui por baixo dessa pétala. E ao mesmo tempo. Ó. Vou escurecendo ali por trás, ó. E puxando pra fora. E deixando riscado. Ó. Agora tem um detalhezinho aqui que é uma... Uma pétalazinha. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é só um detalhezinho aqui. Como se fosse uma pétalazinha. Virando aqui. Essa encolhida aqui dentro, ó. Um toque assim de branco. Já faço esse detalhe aqui. É o que eu estou vendo numa foto. Então, o que eu estou vendo na foto. A gente vai... Trazendo pra pintura. A minha referência ali. Está assim. Então, aclareiei aqui com o branco. Agora com... Cerâmica. Um pouquinho do cerâmica. Uma pontinha do pincel. E a pontinha da outra ponta do pincel. Coloco um pouquinho do... Ciena natural. E volto aqui por baixo. Escurecendo aqui, ó. Esse meiozinho aqui. Ó. Tiro o excesso do pincel limpo. E volto. Esfumando, ó. Trazendo esses risquinhos pra cima aqui, ó. 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 Pronto. Essa pétala daqui. Ó. Pega um pouco de branco aqui. E só vou esfumar pra dentro, ó. Puxando pra dentro. Ó. Dei uma clareada aqui, ó. Um toquezinho do ciena. Faço alguns risquinhos aqui, ó. Continua escurecendo aqui por baixo. Estão vendo? Sempre isso. A pétala tá por cima. Por baixo tem sombra. Ó. Um pouquinho do cerâmica. Um toquezinho lá. Na base. Pra diluir a tinta um pouquinho. Ó. Ela vai ficar mais fininha. Então eu consigo fazer. Esses risquinhos aqui, ó. Ficar bem suave, ó. Se precisar, depois escurece mais um pouquinho. Com o branco. Ó. Vou dar uma realçada ali. Então, praticamente já. Essa flor tá saindo. Vou dar um toquezinho do... Do cerâmica ali, ó. No aquele cantinho. Só pra dar um acabamento melhor ali por cima. Escurecer. A pétala dela destacar ali por cima. Então eu venho com o branco. E vou fazendo. Esses detalhezinhos agora. Vou pegar o pincel um pouquinho maior. A gente consegue um efeito melhor com o pincel maior. Esse aqui, de lado. Eu vou fazer esses risquinhos, ó. Tá vendo? Se eu tentar fazer com o pincel... Com o pincel fino. Não vai ficar tão legal assim. Ó. Deixa eu só... Olha, faz ele aqui. Pronto. Ó. Pegando do centro. Jogando pra fora. Então, aqui vai sair assim, meio riscado. Pra fora, ó. Vou fazer uma meia curvinha aqui. Um pouquinho só de branco aí, ó. Já deu uma iluminadinha nela. Agora eu volto. Com o cerâmico. Aqui por baixo. Tem um detalhe aqui ainda que eu preciso fazer. Tem uma pétala viradinha bem na frente aqui, ó. Eu tampei ela com amarelo. Mas ela tá ali. Eu tô vendo ela aqui. Ela tá nesse meio aqui, ó. Aqui. Ó. Nesse meiozinho aqui. Um toquezinho do cerâmico, ó. Ó. Aqui um pouquinho de cerâmica por dentro. Então, acho que vai dar profundidade aqui, ó. Isso que eu fiz aqui agora. Uma pétala virada também. Então, olha, eu vou vir com o cerâmico aqui da mais escura aqui por baixo. Olha. Eu vou puxando aqui, ó. Aqui eu já começo fazendo as linhas, puxando pra fora, ó. Ó. Tem uma pétala aqui, viu? Tô fazendo já a sombra dela aqui, ó. Puxando pra fora, ó. Esse negócio tem que ser feito com calma, tá vendo? Nessa hora aqui, eu não estou mais em live. É que eu estou gravando a finalização da pintura. Então, olha como que é. Agora eu já tô mais tranquilo. Não estou ao vivo. Não tem aquela tensão do ao vivo, né? Tá vendo como que sobressai até melhor a pintura? Tá vendo? Aqui eu escurei essa pontinha da pedra. Volto pra dentro escurecendo, ó. Vamos dar o acabamento nela agora. Provisório aqui, essa parte de dentro. Depois, se eu pintar o miolo atrapalhar, eu volto e corrijo. Isso é só pra gente ir vendo. Pronto, ó. Ó. Puxo aqui. Com o branco. Ó. Ó. Ó, o branquinho vai passar aqui. Essa parte aqui, eu vou deixar ela branquinha, ó. Pra ver que uma... A pétala virou aqui, ficou bem clarinha aqui, ó. E deixo as beiradinhas assim, ó. Aleatórias, ó. Ó. Aqui, ó. Já sobe fazendo o acabamento. Nessa beiradinha da pétala aqui, ó. Aí, ó. Acho que deu pra ver, né? Olha, eu faço alguns risquinhos fininhos aqui, ó. Sujeirinho de nada, de branco aqui, só pra... Pra esfumar aqui por baixo, clarear um pouquinho, ó. Pronto. Deu pra ver que tem a pétalazinha aqui por cima. Esses risquinhos que tá vindo cá de fora, vai passar por baixo dessa pétala e eles aparecem um pouquinho aqui, ó. Ó. A gente faz assim, ó. Deixa riscadinho assim. Pra ver aqui. Ó. Essa aqui tá por cima, tá de lá. Pode até fazer tudo primeiro e depois fazer essa pétala por cima. Ó. Vou escurecer um pouquinho com a cerâmica aqui, ó. Por dentro. Aparecer mais, ó. Ó. Um pouquinho só aqui, ó. Pronto. Deixa eu dar o acabamento. Aqui. Vou levar um pouquinho essa pétala aqui. Ó. Subi ela um pouquinho a mais ali. E vou esfumar aqui, ó. Com o branco. Deixo riscadinho assim, ó. Viu? Aumentei a pétala aí. Um paquizinho de cerâmica aqui, ó. Vou puxando pra dentro, ó. Uma amarrotada assim da folha. Da pétala, desculpa. Ó. Em algumas partes aqui, ó. Faz essa... Essa entradinha assim, ó. Com o siena natural. Vou fazer toda essa... Toda essa bordazinha aqui. Agora é só destacar um pouquinho de branco. Fazendo esses risquinhos. Ó. Vou puxar, passa com o dedo. Já faz um efeitozinho ali. Essas pétalas aqui. Um toquezinho de... De branco, ó. Nessas pontas. E puxando pra dentro, ó. Já vai dando uma certa iluminada na ponta dela aqui, ó. Ó. Acho que tá bom. Vou fazer o miolo. E... Depois eu faço aquele botão que tá lá em cima. Pra esse miolo aqui. É... Vamos lá. Vou escurecer aqui por baixo. Com o verde pântano. A tampinha. Vamos dar um toquezinho do... Do verde pântano. Aqui um pouquinho do branco, ó. E vai envolvendo com o verde aqui por baixo. Ó. E vai saindo ali, ó. Vou deixar riscadinho assim. Já por que vocês vão entender. Aqui por cima. Já começo colocando o verde. Aqui o verde pântano. Ó. Tiro o excesso. Amarelo. Ó. Verde pântano com um pouco de amarelo ou ouro. Vou misturando os dois aqui, ó. Viu? Essa mistura agora eu já trago ela aqui pra... Pra pontinha aqui do... Do botão. Aqui, ó. Vou deixar amarelinho aqui. Ó. Aqui agora eu posso escurecer. Essa parte de baixo aqui. Com o verde pântano puro. Aqui, ó. Olha. O botão é verde. Então vamos colocando um pouco de verde aqui. Ó. Escureci bem a parte de baixo. Agora eu venho com o branco. Vou pintar aqui com o branco essa parte do meio. Ó. Ó. O branco agora eu vou fazer os risquinhos pra baixo. Vou deixar riscadinho assim. Vou deixar mais branquinho um pouquinho nesse meio aqui. Na frente fica mais claro, né? Ó. Começou a aparecer. Agora eu preciso de uma tinta mais diluída. O pincel filete eu vou fazer. O acabamento. Ao meio de pântano. A tinta agora tá mais diluída. Vou fazer agora esses... Uns risquinhos aqui, ó. Do meio. Ó. Na medida que vai dando a volta eu vou curvando pra cá. Ó. Do meio aqui. E vou curvando pra cá. Ó. Viu? Aqui eu vou colocar uns lanchinhos com esse verde pântano aqui. Depois eu dou o acabamento ali. Ó. Um detalhezinho aqui. Tudo pra ficar mais natural. Ó. Vamos lá. Vou puxar agora esse... Aquele pântanozinho que tá aí em volta. Vou fazer vários risquinhos aqui. Deixa eu fazer alguns. Ó. Aqui eu vou... Vou fazer vários risquinhos em volta tudo, ó. Ó. Bem fininho. E aleatórios, tá? Não faz o mesmo tamanho, não. Ó. Pode fazer bastante mesmo. Não tem problema, não. Se eu agarro um pouquinho, às vezes, ó. Fica mais escuro. Não tem problema. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Ó. Então vai fazendo os risquinhos aqui, ó. Aqui em cima dessa pedrazinha aqui, não. O botão tá passando ali por baixo dela, ó. Então pode fazer ela parecer alguns caras à frente, ó. Não é tão bom quando vai dando o acabamento, né? A gente vai vendo o resultado. Aí. E agora? Tem... Vou pegar um cabinho do pincel aqui se dá certo. Acho que dá. Com o cabinho do pincel eu vou fazer o meu pinta-bolinha aqui, ó. Ó. Com o cabinho do pincel eu faço agora como se tivesse uma bolinha escurinha. Agora na ponta de cada risquinho desse, ó. Então pode fazer assim, aleatório, ó. Não precisa colocar um na pontinha de cada um, não. É só fazer as batidinhas rápidas que já dá a impressão. Acho que cada uma tá na ponta de um. Também tem que deixar riscadinho assim, ó. Vou apertar as bolinhas aqui. Como eu tenho a tinta expansiva, aquela tinta acrypuff, eu posso colocar um detalhezinho na pontinha desse botão. Pra dar um relevozinho nele aqui. Vamos lá. Aqui, ó, nessa pontinha dele aqui. Ó. Só pra dar um relevozinho aqui, ó. Depois que passar com o ferro quente, vai levantar. E vai dar um acabamento bonito. Sim. Com cerâmico agora, por baixo dessa pétalazinha aqui, eu vou escurecer aqui, ó. Ó. Esse meiozinho aqui eu vou deixar mais escuro. Deixa eu sumir com esse pedacinho branco aqui também. Essa parte clara aqui não tem, não. Vamos escurecer aqui, ó. Vamos misturar com o verde, ó. Vamos trazer o verde até aqui. Pra aparecer os risquinhos, o que eu faço, ó? Eu pego o branco e faço os risquinhos agora meio que com o branco, ó. Tá vendo? Como se fosse luz batendo nos risquinhos. E eles aparecem aqui por baixo, ó. Senão não aparecem na parte escura, então. Ó. Fazendo assim, ó. Dá a impressão que a gente tá vendo eles ali do mesmo jeito. E faço os pontinhos agora aqui, ó. Aí. Então, você que pode ir incrementando aí do seu jeito. Ó. Vou deixar essas bolinhas mais aparentes aqui no meio. Pronto. Então, vamos lá no... Fazer lá o meu botão. Aqui, ó. O verde... O verde pântano nesse... Aqui tem uma cinturinha aqui, ó. Vou fazer o detalhe primeiro, ó. Pra entender. Aqui, aqui. Eu faço outra aqui. E faço outra aqui. Pra cá. Aí. Agora eu vou preencher. O botão tá lá mais longe, então. Posso deixar ele todo escuro. Aqui, ó. Vou dando pequenos toques na base pra já ir umedecendo o tecido. Ao mesmo tempo, diluindo a tinta, ó. E o acabamento vai ficando legal. Esse diluindo a tinta, essa base que eu falo nela. Usa aí o diluente da sua preferência. Pode usar o clareador 500 da Clé-Lex. Aí, ó. Olha. O verde pântano. Seca a parte de baixo. Fica um pouquinho mais clara, ó. Vou dar mais uma escurecida nela aqui. Ó. Agora. Vamos usar um pouquinho de... De amarelo. Vamos fazer aqui o amarelo ouro. Metrô. Então, diluído aqui. Pronto. Agora, com o verde. Primeiro, um pouquinho do ciena natural aqui, hein. Pra escurecer aqui primeiro. E vou fazer um... Uns risquinhos ali, ó. Ó. Vou molhar aqui um pouquinho. Vou fazer uns risquinhos aqui. Acompanhando o formato do... O formato do botão, ó. Com o ciena natural. Observe que tá saindo uma sujeirinha de verde junto. É legal. Eu não limpei o pincel. Ó. Ó. Sempre deixando riscadinho assim, ó. Mais um pouquinho do ciena natural aqui, ó. Um toquezinho do cerâmica. Vai ajudar, quer ver? Ó. Ficou melhor ainda com cerâmica. Bom. O verde pântano. Aqui por baixo agora eu faço... Ó. Pequenos risquinhos agora, ó. Com o verde pântano. Completando, ó. Tem que destacar. Destacar alguns aqui, ó. Aí. Deixa riscadinho assim. Fica mais natural, né? Agora que legal. Agora eu vou... Puxar um pouquinho do... Do branco. Ó. Contrário aqui agora. Ó. Sempre esfumando. Só em alguns lugares que eu deixo riscadinho. Ó. Aqui eu vou fazer um risquinho, ó. Deixo um riscadinho aqui, ó. Olha como é que fica legal aí. E por cima da pontinha... Eu vou fazer... Umas batidinhas com o verde pântano. Aqui, ó. Ó. E com aquela tinta... Aqui, puff. Vou dar umas batidinhas aqui na pontinha também, ó. Ó. Isso vai dar um resultado quando eu... Passar o ferro quente ali. Ela vai expandir. Então tá aí. Saiu. Mais um. Mais um botão. Nossa pintura praticamente está finalizada. Eu só vou... Fazer um detalhezinho aqui. Vou diluir... O... Cinza Onix. Vou pegar um pincel um pouquinho maior aqui. Listo. O cinza Onix eu vou diluir aqui. O pratinho pra ele ficar bem... Bem clarinho. Vou colocar um pouquinho de branco com a cinza Onix. Então... Grava na memória aí o que eu misturei. Ó. Cinza Onix. Ó. Cinza Onix com... Com branco. Então eu vou fazer aqui. Ó. Nesse finalzinho aqui, ó. Olha que legal, ó. Eu tô fazendo uma simulação... De uma folha. Ó. Viu? Bem suave. Com o pincelzinho maior eu vou preenchendo. Vocês viram que eu carimbeu o dedo lá. Por cima do negócio que eu tinha feito, né? Depois eu corrijo ali. Ó. Então aqui... Já tá feita essa pontinha já, ó. Com o pincelzinho fininho eu dou uma corrigida ali. Tá bem diluído. Cinza Onix com branco. Deu essa cor bem legal ali. Vocês estão vendo. E vou fazer uma saindo aqui, ó. Só uma simulação bem longe, ó. Pronto. Já foi o suficiente. A gente coloca alguns detalhezinhos como se fosse, ó. Botões que estão... Simulação de botões, ó. Lá atrás. Por trás. A gente faz essa simulação de botõezinhos ali, ó. Pronto. Então eu vou... Com o pincel número 4 agora. Eu faço um... Só um acabamentozinho aqui. Porque o pincel grande não vai nas pontinhas certinho, né? Ó. Então é só mesmo o acabamento das pontinhas e já vou... Assim, né? Vou corrigir ali onde o meu dedo atrapalhou ali. Tá vendo, ó. Com o pincel menor a gente corrige onde que a tinta não foi direito com o pincel grande. Tá vendo? Tá bem explicadinho. Então você consegue pintar aí. Vai com calma, tá? Não apavora. Vai alisando, vai corrigindo. Até que você vai ter um resultado aí bem legal. Ó. Só um toquezinho desse de cima aqui também. Ó. Onde a tinta não vai a gente corrige. Tá mais redondinho aqui. Pronto. E aí finalizada a pintura. Olha onde eu atrapalhei aqui, ó. Eu vou fazer mais uns pontinhos aqui, ó. Que eu vou expandir depois com o ferro quente. Corrigido ali. É uma pintura. Não é uma pintura realista. Mas eu creio que deu. Pra agradar vocês. Espero que tenha atendido, né? As expectativas. Nesse cabinho aqui, ó. Ó. Posso pôr mais uns pontinhos escuros, ó. Com o pincel filete, ó. Tudo isso fica mais real. Olha, eu vou dar umas batidinhas bem aleatórias assim, ó. E um toquezinho, ó. Uma sujeirinha só de branco, ó. Coloca alguns pontinhos também, ó. Pronto. Deixa eu só dar uma escurecidinha aqui. Com o verde pântano. Vou dar uma escurecidinha aqui, ó. Por dentro aqui, ó. Aqui, ó. Por trás do botão aqui, ó. Essa partezinha tem que ficar mais escura um pouco, ó. Ficou meio ralo ali por trás. Os risquinhos que eu fiz, acho que foram poucos, né? Ó. Eu vou escurecendo aos pouquinhos, puxando. Como se tivesse bastante risquinhos desses por trás, ó. Olha como que tá realçando o botão agora. Só ir puxando, ó. Viu que realçou mais? A pintura é assim, a gente vai inventando, vai incrementando. Com cuidado pra não exagerar e ficar feio, né? Aí, ó. Olha como que valorizou mais por trás. Um toquezinho de branco. Ó. Eu vou corrigir aqui. De um lado. Ó. De um lado e do outro, ó. Prontinho. Finalizado. E vou mostrar pra vocês agora como ficou o resultado pronto. Tá aí o resultado final. Projeto 287. A papoula amarela. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal. Se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.